Vocês querem conhecer o Calçadão de Mucambo? O que é, filha? Calçadão de Mucambo? Sim. Tem isso agora aqui na Lagoa? Sim. Eric TV é pra você. Apoio aqui do canal do Dr. Tassi Juliana de Grande, advogado de Mucambo. Eric TV! É também a comida do Elio é a melhor comida do Brasil. E também a drogaria do Dr. Ivo. Calçadão em Mucambo, nós estamos em Copacabana. Olha só, aqui tá fechado, né? Tá proibido aqui. Estamos aqui na Lagoa. É aqui, ó. Calçadão. Ele começa aqui, ó. Vamos lá, vamos acompanhar. Aqui vai ter quiosque, vai ter água de coco, vai ter refrigerante, sorvete. É o Calçadão. Estão fazendo aqui, ó. Olha só que interessante, né? Calçadão. Estamos na Praia da Jurema. Estamos em Fortaleza. Estamos aí no Rio de Janeiro. É, na Avenida Paulista. Que Calçadão é esse aí? Tem Calçadão na Avenida Paulista? Acho que tem. Tem Mato Ciata do Bolsonaro, né? Alô, Bolsonaro. O gás de cozinha tá aumentando aí essa semana outra vez, né? Alô, Paulo Guedes disse que em dois anos o gás da cozinha ia ficar 34 reais. Como é que fica? É inflação a 8%? Pois é. Vem Cabo Daciolo aí. Vem Ciro Gomes. Vem André Janões. O páreo vai ser duro. Vai vir o Lula aí. Ó, Bolsonaro. O bicho vai pegar, hein? Como é que vai ser essas eleições de 2022? Alô, Camilo Santana, governador aqui do Estado do Ceará. Eu não recebi ainda o meu auxílio emergencial do setor de eventos. Já faz dois meses, governador. Como é que fica? A primeira parcela de 15 reais. Uma hora é a conta, outra hora é o digital, outra hora é o chat, que não abre. Outra hora é sair do ar e da outra hora vai mandar o lote. Outra hora é eu em fome. E fica nessa enrolação. Eu tô passando fome aqui, meu governador, Camilo Santana. As eleições estão chegando, pelo amor de Deus. Vamos lá. Alô, Benedita da Silva. Ô, filha, olha o calçadão de mucambo. Aqui vai ter, né, passeio. Vai ter namoro. Vai ter foto. Muita selfie. Aqui, aliás, essa obra aqui é do governo do Estado do Ceará. Obra de mais de dois milhões de reais, né? Obra do engenheiro Cleiton Costa, aqui de mucambo. Olha só, calçadão de mucambo. Aliás, pro lado de lá também vai ter calçadão, né? Olha só que interessante. Deixa eu até tentar botar um zoom aqui, ó. Olha só, vai ter calçadão pro lado de lá. Quem chega em mucambo, alô! Turismo, venham visitar, venham conhecer mucambo. Quem chegar aqui, ó, vai ser uma beleza, hein? Caramba, que coisa legal, bonita. É o calçadão de mucambo. Aqui tem outros terrenos, né? Olha só que interessante, hein? Epa, calçadão de mucambo. Tá aqui, ó. Aqui vai ter muito evento, vai ter forró. Aqui vai ter uma programação bastante variada, né? Eclética também. Aqui é mucambo, calçadão de mucambo. Vai ser inaugurado. É por causa da Covid-19, né? A situação aqui tá difícil. Alô, prefeito Canariu. Te amo, hein? Um beijo. Aliás, quero mandar um beijo também pra dona Joana, né? Secretária de Ação Social. Parabéns aí pelo serviço de vocês aqui, mucambo. Pois é, estou aqui no calçadão de mucambo. Mucambo tem calçadão. Filhinha, acaba aí na lagoa, né? Manda um beijo aqui pro pessoal. Convida o pessoal pra vir para o calçadão de mucambo. Vai, fala. Vem pro calçadão de mucambo. Peraí, olha pra cá que agora eu cheguei aqui. Vem pro calçadão de mucambo. Opa, eu quase que caio aqui. Pois é, calçadão de mucambo. Um beijo, eu amo todos vocês. Vai, que vai ter muita diversão, hein? LTV é pra você. LTV é pra você. Tchau.